E aí, galera! Bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde! Esse é o nosso primeiro programa do Queridíssimo Ponto G. Eu acho que quem tá nos assistindo, nos ouvindo, vai catar a referência. Eu sou a Gi, a deliciosa apresentadora que vai dominar essa temporada. Aqui, nós vamos atender ligações, tirar dúvidas e ouvir histórias. Com foco na sexualidade e na prevenção combinada. Vamos debater horrores sobre isso. Direção, joga aí na de manhã a primeira história dessa temporada. Alô, alô, meu bem! Quem é você? De onde você fala e qual é a sua história? Conta pra gente. Eu me chamo Matheus, sou um boy trans, tenho 19 anos e falo de Recife. Então, Gi, eu tô com uma dúvida. Eu namoro o Karine B com pênis, costumamos transar sem camisinha. Daí eu fico despreocupada porque não há possibilidade de eu engravidar pelo fato que faço terapia hormonal. Só que, recentemente, eu descobri que ele tá carimbado. O que eu faço? Hum, entendi, Matheus! Vamos lá, vamos bater esse papo gostoso. Quer dizer que você é um homem trans e está se relacionando atualmente com uma pessoa trans não binária. É isso, gato? Entendi. Preciso te alertar de cara, tá bom? Estar em uma transição hormonal, em uma terapia hormonal, não isenta que uma gravidez possa acontecer, por exemplo. Outra coisa, pra que todo mundo fique alinhado, se entender enquanto pessoa trans e travesti não necessariamente tem a ver com intervenções cirúrgicas ou hormonais. Tá certo? Outra coisa, Matheus, esse termo que tu traz, carimbado, é muito preocupante. Isso é muito triste, porque isso vai afetar a vida das pessoas que vivem com HIV e ou AIDS. Logo, quando nós estamos dentro de um tratamento, seguindo a medicação correta, essa pessoa pode chegar no status de igual a I. O que é isso, Gi? Indetectável igual a intransmissível. Certo? Preciso também alertar a história desse movimento. As décadas passadas foram importantes pra nós entendermos a política social disso. Isso, certo? Esse termo, ele é estigmatizante, ele é violento, isso causa um sofrimento muito grande na vida dessas pessoas. Tá bom? Obrigado, Gi. Esclareceu todas as minhas dúvidas. E me enagreceu tão bem, né? E fiquei muito grato pela atenção e carinho da tua parte, tá bom? Um beijo. Nossa, imagina! Eu que fico muito feliz, o prazer é todo meu de poder te educar politicamente, de você ser o primeiro aqui nesse programa, nessa temporada, tá bom, gatão? Então, gente, é isso. O ponto G vai ser assim nesse e nos próximos. Respondendo dúvidas, sendo bastante prazeroso, acolhedor e com a didática maravilhosa. Claro, com a minha presença, tá bom? Gente, tô muito animada para as próximas ligações. Essa é a nossa estreia. Tô muito feliz. Um cheiro! Tchau, tchau!